Hoje a máxima não passa muito de 13 a 14 graus e a mínima é de 9 no período da noite, uma segunda-feira com bastante nuvens. Na terça a gente começa o dia com bastante frio, com mínima de 5 a 6 graus em Santa Maria, mas a terça vai ser um dia ensolarado. Um dia aí de sol entre poucas nuvens, com uma condição de frio, sim, ao longo de todo dia. A máxima não passa dos 14 graus e amanhã da terça vai começar gelada, com apenas 5 graus em Santa Maria. Já na quarta, novamente, tem mudança no tempo. Um sistema de baixa pressão avança pelo estado, traz chuva para Serra, Norte, Metade Leste e alguns trechos da região central. Não se descarta alguma pancada de chuva na região de Santa Maria na quarta-feira. Então, a quarta seria o dia dessa semana, ou o único dia dessa semana com instabilidade. Na quarta, a máxima não passa dos 13, mas atenção agora aí da quinta-feira em diante. Quinta, mínima de 6 e máxima de 16. Na sexta, mínima de 8 e máxima de 16. E daí, sim, no final de semana, ingressa a mais forte massa de artolar até agora do ano, tá? Então, a gente vai ter um sábado e um domingo congeada. No sábado, em Santa Maria, mínima de 3. E no domingo, a mínima pode bater até 1 grau em Santa Maria. Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Bom dia, cidade!